salve salve amigos final de jogo lá em Curitiba São Paulo 1 Curitiba 1 sabe aqueles filmes da sessão da tarde repetitivos que você sabe tudo o que vai acontecer é ver o São Paulo jogar é a mesma coisa você sabe tudo o que vai acontecer vai sair na frente no primeiro tempo não vai matar o jogo por incompetência no segundo tempo vai se cagar vai sofrer o empate e não vai ganhar esse é o São Paulo que infelizmente dificilmente vai chegar a algum lugar dessa maneira deixa eu colocar um recadinho rapidinho do patrocinador hoje os selos aqui vou mostrar selo para vários jogadores inclusive para o queridinho do Rogério vai ter o selo hoje dá uma segurada aí galera esse vídeo é um oferecimento da Bet7k para quem não conhece a Bet7k é um site muito fácil rápido, simples e prático para fazer o seu cadastro e as suas apostas só na Bet7k você consegue receber e depositar via Pix Bet7k o melhor site de apostas do Brasil no primeiro link fixado bônus de 100% Bet7k a melhor casa de apostas do Brasil bom vamos lá galera só lembrando utilize o cupom no link da descrição no primeiro comentário fixado para dobrar o valor do seu depósito tá bom? bom vamos lá galera o que que acontece? mais uma vez São Paulo sai na frente eu até gostei do primeiro tempo falei no vídeo de intervalo gostei do primeiro tempo mas eu já estava lamentando o São Paulo não ter conseguido matar o jogo porque eu já sabia que no segundo tempo ia acontecer alguma coisa o Paraguai o treinador aí do do Curitiba ia dar um nó no Rogério eles ia chegar ao empate e esses benditos jogadores mais uma vez não iriam ganhar o jogo fora de casa olha é preciso reforçar esse elenco aí né precisa reforçar esse elenco porque não vai chegar a lugar nenhum né o Caleri nesse time do São Paulo ele tá parecendo Noé carregando um monte um monte de animal nas costas né que não conseguem ajudar ao fazer o São Paulo sair com resultado positivo em nenhum jogo é impressionante cara é o único que faz gol nesse time aí se não tem Caleri aí tava brigando lá na zona tá se tirar os nove gols dos gols do Caleri aí tava na zona de rebaixamento uma vergonha não vai chegar a lugar nenhum né rodada toda favorável pro São Paulo subir lá em cima de novo mas ele não adianta eles não aproveitam não consegue ganhar o jogo e olha que o Curitiba no final do jogo tava louco pra entregar a vitória pro São Paulo Curitiba saindo errado entregando pro São Paulo não adianta né são jogadores ridículos ridículos que não conseguem definir uma porra de uma partida mesmo adversário com vários desfalques e tentando entregar a vitória pro São Paulo eles não tem a desgrama da competência de ganhar o jogo quero ver qual que vai ser a desculpa do Rogério na coletiva já já eu faço a coletiva vocês acompanham tá bom vamos lá primeiro tempo gostei do primeiro tempo o time tava bem compacto coeso né fez um a zero teve oportunidade de fazer o Luciano o Luciano também o torcedor o Luciano é sempre um cara é bem comemorado pra torcida mas ele não tá fazendo por onde tá perdeu dois gols incríveis hoje fica nervosinho a todo instante ah pra casa do cara o Caleri precisa de um companheiro de ataque melhor né pra mim tem que fazer o possível e impossível pra trazer o Lucas aí porque tá difícil conseguir um companheiro pro Caleri no ataque e quando sai né e quando é substituído o Luciano entra o Éder aí acabou de fuder tudo né então o primeiro tempo de São Paulo foi bom perdeu chance mas sabe o que me incomoda no São Paulo quando o São Paulo faz um a zero jogadores meio que se acomodam né eles não pensam pô vamos matar essa desgraça desse jogo o adversário tá perdido aqui vamos matar o jogo vamos fazer dois três pro segundo tempo a gente só segurar só manter o resultado não aí começa aqueles toquezinhos né toquezinho daqui toquezinho de lá aí você tá lá no campo de ataque você volta a bola pro goleiro lá atrás é um jogo que cara tem o time de São Paulo tem um dom de tirar a paciência da torcida eles tem o dom de tirar a paciência da torcida é impressionante aí vira um a zero aí todo mundo já sabe todo torcedor fica com medo né já tá todo mundo fica com medo quando volta quando vira um gol de diferença que a gente sabe né dificilmente esses caras vão ter colhão pra segurar o resultado ou matar o jogo no segundo tempo né aí toma o gol de empate não consegue ganhar o jogo mais uma vez um jogo que tava fácil mais uma vez um jogo fácil de ganhar os três pontos e vai ficando pra trás na tabela né desse jeito não vai chegar a lugar nenhum não vai chegar a lugar nenhum infelizmente é olha é é um filme cara é um filme que fica se repetindo todo jogo se repete esse filme aí sai vencer no primeiro tempo alguns jogos jogando bem no segundo tempo não consegue ganhar o jogo esse time não consegue manter a porra de um resultado muito menos matar o resultado fazer o segundo o terceiro gol é impressionante cara aí o segundo tempo né o Curitiba fez algumas mudanças o treinador aí o paraguaio do paraguaio o paraguaio do Curitiba fez umas mexidas lá né os caras começaram a apertar só que ao mesmo tempo que eles entraram com quatro atacantes no segundo tempo da mesma maneira que eles estavam pressionando o São Paulo eles estavam com um puta de um buraco no meio de campo aonde o São Paulo poderia explorar né esses espaços e matar o jogo mas aí falta a leitura do nosso treinador demorou pra mexer porra cara aí você vai me colocar o Eder gente por mais que o Luciano tava mal só tava nervosinho recremando e perdendo o gol aí você me coloca o Eder acaba de piorar no ataque até que o Patrick entrou bem mas o Eder cara isso é um estrupício cara pelo amor de Deus aí o Belmonte veio aí na entrevista do Edu Afonso falou que o Marinho é um jogador caro e velho ó Belmonte o Marinho tem 31 anos e se é tá com 36 37 e o Eder ganha mais que o Marinho o Marinho é caro o Belmonte porra cara fica quieto não aparece se for pra aparecer numa entrevista pra falar uma merda dessa Belmonte não aparece caralho você tá com um jogador no elenco ganhando 700 que não é útil pra nada parece o barril do Chaves porra mano e falar que o Marinho tá velho ah vai cagar mano pelo amor de Deus não dá entrevista se for pra falar uma merda dessa aí ah pelo amor de Deus ah é caro manda essa rescinde o contrato se é faz alguma coisa aí né entra num acordo com ele deixa esse cara embora abaixa a folha e traz um cara que chegaria pra agregar aí que seria o caso do Marinho não adianta cara não tem ah pelo amor de Deus bicho é impressionante cara impressionante saiu o segundo tempo o Curitiba nos 20 primeiros minutos começou a pressionar o São Paulo o São Paulo não aproveitou os espaços chegou ao gol do empate aliás gol de empate Rogério ó tem torcedor aí tem torcedor foi torcedor no caso do Nestor foi torcida a imprensa foi Igor Gomes tem torcedor falando que encher na bola o Nestor uma semana atrás aí daí o Nestor deu até entrevista né falando que ele fazia a mesma função de Bruina falei pronto mano que partida horrorosa o Nestor hein pra quem não percebeu no lance do gol do Curitiba da falta que ocasionou o gol do Curitiba foi uma bola um erro do Nestor lá na frente que eu não sei o que ele foi fazer lá cara a bola veio pra ele tava de costas já tá errado ele com esse tamanho dele jogar de costas pro zagueiro aí ele deu uma puxada pra trás assim né não tinha ninguém de São Paulo lá né dentro da área deu uma puxada pra trás o goleiro saiu jogando né se o Curitiba pegou o contra-ataque saiu aquela falta né aquela falta lá bateu na barreira foi um bate-rebate lá e o Aleph o Aleph manga chutou e fez o gol erro do Nestor ocasionou o gol do Curitiba aí fica essa encheção ele faz fez dois gols lá contra o o Iacuti lá o Iacuti começou aquela babação de ovo né aquela babação de ovo encher a bola do moleque aí já dois jogos seguidos não tá jogando merda nenhuma e hoje né ele foi o cara que teve o erro que ocasionou o gol do Curitiba partido horroroso Néstor mas a gente vai dar as notas tá aí eu sei que depois das mexidas aí até que o Patrick entrou bem pela esquerda o Éder o Éder foi uma mexida errada do Rogério o Patrick até que ele acertou né São Paulo teve chance de fazer o segundo gol inclusive o seu Wellington fominha aí né entrou por dentro na área lá cara né tinha o Caleri tinha o Patrick tinha mais um dentro da área ele foi chutar direto o Patrick até deu uma comida de rabo aí no Wellington cara não pode ser fominha eu percebo o ataque em Caleri e Luciano também um pouco um fominha com o outro não pode não pode o Wellington entrou fominha tem que ganhar a porra do jogo independentemente de quem fazer a porra do gol da vitória caralho o que importa é os três pontos jogadores do caralho vamos dar as notas pra esses caras aí já já tem os selos os carimbos aqui tá hoje todo mundo vai ganhar carimbo aí Jandrei o braço de crocodilo não foi nem exigido hoje foi uma duas bolas pra ele foi muito no gol lá do Aleph Manga ele nem apareceu na foto nota 4 pra esse goleiro porque isso não é goleiro pro São Paulo teve uma saída de bola errada dele hoje pelo amor de Deus vai pra casa do caralho com essa saídinha de bola nojenta Diego Costa levou um amarelo mas fez uma partida até que boa eu gostei da partida dele nota 6 pra ele Miranda foi o melhor da zaga mais uma vez nota 6,5 Leo errou três saídas de bola no primeiro tempo graças a Deus um ocasionou em gol mas é o cara que o Rogério fala que tem excelente saída de bola o que a gente vai fazer na cabeça do Rogério o Leo excepcional o zagueiro é o Beckenbauer é o new Beckenbauer da zaga do São Paulo nota 4 pro Leo Luan até gostei do Luan no primeiro tempo cara eu sou a favor de São Paulo voltar e jogar com esse volante de contenção seja o Luan ou o Pablo Maia mas aí no segundo tempo o Rogério fez aquela alteração nojenta dele que é recuar o Igor Gomes pra fazer a primeira violência só na cabeça do Rogério que o Igor Gomes tem condição de fazer a função do primeiro volante nem a função dele de armador ele consegue fazer decentemente mas é o jogador aí que saiu um portal aí né portal importante aí o São Paulo em 70% o São Paulo sem o Igor Gomes o São Paulo tem um aproveitamento de 50% com o Igor Gomes o São Paulo tem um aproveitamento de 70% né tem uma boa vontade a imprensa com o Igor Gomes aí que é eu vou falar uma coisa não é uma boa vontade minha não porque não jogou porra nenhuma hoje né mas na cabeça do Rogério também é extraordinário né o Rogério falou que não pode perder alguns jogadores importantes entenda-se se jogadores importantes na cabeça do Rogério é Nestor e Igor Gomes eu já falo o contrário chegar a proposta pra Nestor e Igor Gomes vende ah o Rogério vai chorar foda-se foda-se o Rogério ele que deu um jeito de achar outros jogadores aí vende os dois que são jogadores nota 5 os dois aí Nestor e Igor Gomes não evoluem mais que isso vou chegar na nota deles aí vou dar uma nota 6 pro Juan aí gostei dele parece que ele tá mais fininho né mas o Rogério tirou ele né e recuou o seu Igor Gomes pra fazer a volança Rafinha vou deixar o Rafinha com uma nota 6 aí Reinaldo até que tava bem cara no primeiro tempo ele jogou bem né uma nota 6 pro Reinaldo aí Igor Gomes meu Deus do céu gente que partida horrorosa mais uma vez e tá suspenso ele voltou esse jogo de suspensão e já tá suspenso pro próximo não mas é ele que mantém né com ele em campo São Paulo ter aproveitamento de 70% sem ele de 50% é isso é isso que a imprensa que a grande mídia solta aí é uma boa vontade né uma boa vontade com ele do cacete velho nota cara nota 2 pro Igor Gomes já tá suspenso de novo né não jogou nada hoje cara teve um contra-ataque do São Paulo no primeiro tempo que ia ocasionar um 2 contra 2 3 contra 2 um contra-ataque do São Paulo ele conseguiu errar um passo de meio metro pro Reinaldo vocês vão se lembrar desse lance aí tô sendo até até bonzinho dar uma nota 2 pro Igor Gomes aí Nestor nota 4 né só o Igor Gomes eu acho que foi pior que ele aí Caleri mais uma vez fez o gol aí né o negócio do Caleri é dentro da área não fora da área quando ele sai pra fora da área pra tentar receber a bola ele vai errar passe né o negócio do Caleri é dentro da área dentro da área ele é um cara oportunista e decide pra gente né mas no segundo tempo ele sai muito fora da área muito né quando o Rogério começa a mexer aí meu amigo Luciano nervosinho perdeu o gol de novo ah mano hoje eu tô perdendo a paciência com o Luciano também viu cara nota 4,5 pro Luciano aí né Rogério o senhor Rogério Senna até que armou o time legal né com o Luan voltando pra mim o Luan tem que ser titular desse time aí é o time tava bem encaixadinho no primeiro tempo mas depois aí que o Curitiba mexeu na equipe né deixa eu ver o nome do treinador do Curitiba aí um paraguaio Morinigo Morinigo aí cara um paraguaio cara ele conseguiu nossa velho nas duas mexidas que ele fez ele mudou o jogo cara aí o Rogério demora pra fazer uma leitura da partida ah cara é vou ser sincero aqui cara a gente também não tem treinador que faz a diferença tá ele tem a importância dele aí no extra campo tá eu sei sei mas ele não é um cara que faz uma diferença também no dentro de campo ele não faz cara leitura de jogo dele é lenta às vezes faz a leitura incorreta vamos lá nos selos vamos lá pior foi o Igor Gomes então vai ter selo pro Igor Gomes aqui né na minha opinião o Igor Gomes foi o pior do jogo né vou dar nota também pro Rogério Senne e o time vai merecer um carimbo de fralda cheia também né o Igor Gomes esse seiro aqui ó vai receber o selo de Pereba é uma cilada é uma cilada né é uma cilada quando o Rogério bota o Igor Gomes aí a gente sabe que o Rogério nunca vai aliás quase foi expulso né é uma cilada a Binal e é o o selo aí para o Igor Gomes né hoje eu nem vou dar esse selo de craque do jogo ninguém merece que é um selo do Leônidas da Silva pra mim hoje não teve craque do lado do São Paulo aí tá pode falar o Calera é mas não ganhou o jogo então eu não vou dar selo de craque pra ninguém tivesse ganhado o jogo teria selo e o elenco mais uma vez vai levar esse selo aqui ó né fralda no rabo fralda cheia mais uma vez não consegue ganhar o jogo né não consegue matar o jogo e também não consegue nem segurar o resultado ou seja você tem a chance de matar o jogo não consegue e nem segurar o resultado consegue é se caga quando o adversário vai pra cima se caga né e não consegue ganhar o jogo hoje não vou dar o selo de pardal pro Rogério só teve pra mim o erro dele foi colocar o Éder no segundo tempo mas não merece um selo hoje de pardal nem de burro né um selo de município aí não merece também não ganhou então é pra casa do caralho também deixa o comentário de vocês aí galera que é muito importante mais dois pontos pra mim jogados no lixo Curitiba com vários desfalques na São Paulo tinha tudo pra ganhar e não conseguiu tá bom tamo junto é nóis salve salve